Bom dia gente, hoje é sábado, estamos animados em Cristo Jesus, estamos no Senhor e estamos aqui para também trazer a você a terceira dose, a nossa vacina da alma, a nossa vacina de esperança, a palavra de Deus e a nossa terceira dose está na primeira carta de Pedro capítulo 1 versículo 13, não esqueça, talvez você tenha começado a assistir hoje, eu estou trabalhando o poder que o crente tem sobre os seus pensamentos, a Bíblia tem nos ensinado que eu posso sim controlar, governar, orientar o meu pensamento, mostrei há dois dias atrás, como o apóstolo Paulo trabalhou isso na igreja romana e na igreja de Colossos. Agora Pedro, na sua carta geral, ele também trabalha sobre o pensamento, ele diz algo muito interessante, quando Pedro está tratando no capítulo 1 sobre a esperança cristã, ele diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. que coisa maravilhosa, Pedro está dizendo aqui, tenham a mente preparada, ora, se eu posso preparar a minha mente, é porque eu posso controlar aquilo que eu estou pensando, a minha cognição, o meu entendimento, você é capaz sim, se vier o pensamento ruim, negativista, catastrófico, rechaçar isso, pensar em outra coisa, desviar o pensamento, pensar num versículo, pensar naquilo que te traz esperança, porque gente, nós sabemos da grande correlação entre a mente e o corpo, entre a mente e o coração, entre os meus pensamentos e a minha saúde. se você só absorve pensamentos ruins, ou mantém, ou faz a manutenção de pensamentos ruins, isso fará mal a sua alma, ao seu espírito. Por isso que a Bíblia nos fala tanto sobre o pensamento, esta capacidade que o Espírito nos dá, de controlar, de administrar o pensamento, de transformar o nosso pensamento pela renovação de um entendimento. Muito importante repetir algo aqui, você só consegue fazer isso numa conexão com Deus, por isso eu estimulo você, acredito que esta hora do dia, você já tenha feito sua devocional, já leu a palavra de Deus, já orou, já buscou ao Senhor, já louvou ao Senhor, porque são estas coisas da intimidade com Deus, é que nos farão transformar os nossos pensamentos. É a comunhão com o Espírito Santo, é a comunhão com Deus, é a ligação com a sua palavra, que vai nos fazer com que a gente aprenda a transformar, a modificar, a redirecionar os nossos pensamentos. Portanto, aqui está mais uma gota, mais um texto, mais uma dose da nossa vacina espiritual. Pense naquilo que vem de cima, esteja preparado, diz Pedro, no seu pensamento, pronto para agir, porque as nossas ações estão correlacionadas aos nossos pensamentos. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça. Nesta hora, irmãos, onde está a nossa esperança? No dinheiro? Nos bens materiais? Na palavra dos homens? Na medicina? Não! A nossa esperança está na graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que você esteja tendo um dia abençoadíssimo, cheio de saúde. Nós estamos orando por algum irmão que esteja enfermo, estamos clamando a Deus por misericórdia, para que o Senhor traga a cura sobre a tua vida e sobre a tua casa. E temos certeza que este será um tempo, um grande tempo, de Deus trabalhar de uma forma tão diferente a igreja, um tempo de avivamento. Eu te complamo amanhã, às 10h15, horário Brasil, 9h15, horário Estados Unidos, nosso culto pela manhã. 19h, horário Brasil, 18h, horário Estados Unidos, para estarmos juntos. E como foi na quinta-feira maravilhoso, milhares e milhares de pessoas conectadas, louvando a Deus com a gente. Convide seus amigos, para que liguem seus computadores, para que entrem nos links, no Facebook, no Youtube, para que a gente possa estar junto louvando ao Senhor. A igreja continua unida, nós continuamos firmes no Senhor, e diante da vontade e da graça do Senhor. Que Deus te abençoe muito, muito. E nós vamos continuar. Segunda-feira tem mais dose de esperança para você. Mas amanhã, domingo, culto pela manhã e à noite, a grande festa através dos lares, nos nossos computadores. Que Deus te abençoe. A grande festa através dos lares, nos nossos computadores. A grande festa através dos lares, nos nossos computadores. A grande festa através dos lares, nos nossos computadores. Que Deus te abençoe. A grande festa através dos lares, nos nossos computadores. Obrigado.